Olá, hoje estamos tendo uma intervenção imediata sobre o ato de Brasília, o ato nazista, nazifascista, não é uma manifestação para o governo, é uma manifestação golpista, que foi realizada agora pela Manhã em Brasília, com a presença do Presidente da República e todo o aparato oficial, com dinheiro público, fazendo uma manifestação contra a Constituição, contra as instituições, só isso já seria motivo de impeachment. É bom lembrar, e nós vamos retornar isso mais tarde na nossa live tradicional, e aí fazendo também análise do ato que vai ocorrer aqui em São Paulo, e relacionando com Brasília e buscando uma explicação de totalidade, destacar que no caso de Brasília, pelo que foi visto, é primeiro o número de pessoas muito abaixo do que eles tinham anunciado, isso com todo o dinheiro, com todo o apoio de empresários nazifascistas, tudo isso, nesse sentido de achar que teria um milhão, não aconteceu nada daquilo. Por outro lado, até agora, e espero que isso se mantenha, houve a proteção adequada aos prédios públicos, apesar das tentativas de nazifascistas bolsonaristas de invadir alguns prédios públicos, especialmente houve um incidente grave próximo ao Itamaraty. É necessário entender o que disso tudo que está ocorrendo, e principalmente da fala criminosa, inconstitucional, antidemocrática do Bolsonaro. Ele fez, e eu faço questão de ler, eu estou transcrevendo aqui literalmente o que o Globo, por quê? Porque foi muito difícil poder assistir o que ele estava falando pelos canais de informação tradicional, né, porque ele criou uma série de obstáculos. Então vamos pegar o cerne da questão, e isso nos interessa fazer essa análise aqui, nesse momento, porque nós estamos passando o momento mais grave da história do Brasil republicano. Vamos lá. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição, ou seja, o que ele está dizendo, que não aceitará, ele vai julgar o que ele vai aceitar ou não de decisões do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, ele está rasgando a Constituição, e ao fazer isso, evidentemente, precisa de mais para iniciar um processo de impeachment em relação ao Bolsonaro. É inacreditável, ele disse isso. Continua, veja os atos criminosos do genocida, do ladrão. Também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica na região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Bem, note que ele tem dificuldades gravíssimas, né, no vocabulário, é um semeletrado, né, não consegue falar. Então nós podemos interpretar o que ele diz, duas coisas aqui, e é muito grave. Primeiro, ele está atacando o ministro Alexandre de Moraes, uma pessoa específica, que ele é um homem covarde e não fala de quem ele está dizendo. E o público começou a gritar, os nazifascistas, fora Alexandre, fora Alexandre, né? E na região dos três poderes, o que ele está falando é na praça dos três poderes. Aí é falta de vocabulário. Mas o mais grave é que ele está colocando o dedo e ameaçando de morte o Alexandre de Moraes. É isso. Nós temos um presidente da república assassino, ladrão, miliciano, ameaçando de morte o ministro do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável, é inacreditável. Não sei que precisa mais pro impeachment. Veja a continuidade. Vamos chamar de fala, porque isso aqui é mais um grunhido. Vamos em frente. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Vamos tentar interpretar a fala do semeletrado. O que ele diz o seguinte, o presidente do STF, Luiz Fux, enquadra, isso é linguagem de miliciano. Como ele é miliciano, ele é um bandido, é um ladrão, é um homem que é sócio da criminalidade do Rio de Janeiro. O que ele está querendo dizer é o seguinte, enquadrar é a linguagem de miliciano, de bandido. O que ele é? O presidente da república do Brasil é bandido. Então ele está dizendo que cabe ao Fux, ele nem entende como é que funciona o Supremo Tribunal Federal. Enquadrar o ministro, como se fosse uma estrutura hierárquica. Ele não entende a independência dos ministros e o funcionamento da Suprema Corte. E mais grave, olha o que diz o criminoso Bolsonaro, o assassino, o ladrão. Ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. O que ele está dizendo é que ele vai fechar o Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto a vocês, o que precisa mais? Será que é só o Supremo que tem coragem de enfrentar o criminoso, o genocídio, o ladrão, o corrupto Jair Bolsonaro? Ou a sociedade civil? Ou os poderes constituídos, além do Supremo, que é o único que teve coragem até agora de enfrentar esse criminoso? Porque o que ele está falando é que vai fechar a Suprema Corte. E nós vamos esperar que ele feche a Suprema Corte para reagir. Os partidos políticos, onde estão as lideranças políticas? Onde estão os governadores de Estado? Onde estão? Onde está o presidente da Câmara? Onde está o presidente da Câmara? Onde está o presidente do Senado? Esse, vale destacar, fez uma declaração. Mas é muito leve. E onde está o presidente Supremo Tribunal Federal? Em suma, é um momento de emergência nacional. Ele está caminhando. Agora, depois é discurso para vir para São Paulo. Ele quer um cadáver. O assassino, o ladrão, o miliciano, quer um cadáver. Registrem. Para daí associar o cadáver, é isso. E discurso e mais o que ele vai dizer aqui em São Paulo. O que dizem os especialistas nesse nazifascista, que vai ser um discurso mais radical. Mas mais radical do que isso? Ele já atacou o ministro Alexandre Moraes, ameaçou de morte, falou que vai fechar o Supremo Tribunal Federal, vai descumprir decisão judicial. É preciso mais o quê? Além de tudo, tudo, tudo isso que ele disse. Ou seja, nós estamos caminhando para aquilo que eu sempre disse. Ele não terminará o seu mandato presidencial ou o Brasil acabará. Ele vai jogar o Brasil na guerra civil, vai jogar brasileiros contra brasileiros. Ele quer ensanguinar o nosso país. Eu acho que hoje, 7 de setembro, é um ponto de inflexão. E notem, o criminoso usou o aniversário da nossa independência para atacar a nossa independência, atacar a nossa bandeira, a nossa tradição. Algo assim inacreditável. Em momento algum, esse criminoso falou do processo histórico do que foi a independência do Brasil. E todas as faixas que eram colocadas lá pelos nazifascistas falavam em fechar o STF, fechar o Congresso, ditadura militar. Em momento algum, essa manifestação pode ser chamada pró-governo e muito menos pró-constituição. A sorte está lançada. Isso está muito claro, eu acho que a todos nós. A questão que se coloca agora, nessa conjuntura, é fora Bolsonaro, fora genocida, impeachment já. Não há mais condições de negociação e de qualquer diálogo entre instituições. O que ele fez hoje? E toda essa tensão que ele está criando no Brasil. Nós somos um Brasil, um país a ponto de explodir, né? Porque ele cria essa tensão, o país não aguenta, né? A questão economia destruída, inflação de alimentos, combustível, desempregados, o isolamento internacional, corrupção, as pessoas continuam morrendo porque ele queria propina e não vacina. Quer dizer, o país está o caos e ele fica viajando pelo país para insuflar o povo contra as instituições e ameaçar de morte o ministro da Suprema Corte. Ou seja, nós temos um assassino, um bandido, um ladrão, um miliciano na presidência da República. A pergunta é até quando? Até quando nós assistiremos tudo isso? Nós temos, na carta de 88, todos os instrumentos legais e constitucionais para resolver essa crise mais grave que nós já tivemos na nossa história. Eu disse que ele será vítima do seu próprio veneno. Ou seja, ele quer colocar fogo no país? Não vai conseguir, porque as instituições, o povo vai responder. Ele se disse intérprete do povo. Você imagina. É importante, então, para fechar essa nossa conversa e voltaremos mais tarde para falar do que esse assassino fará aqui em São Paulo, acompanhado de nazifascistas fanáticos que conestam o genocídio. Porque em momento algum tinha uma faixa falando de 600 mil mortes. Então, é um pessoal que vive do ódio, da violência. São fanáticos que estavam aí escondidos e que esse criminoso hoje colocou no primeiro plano da cena política. Então, quando você vê tudo isso, o passeio de helicóptero, ele manda o Hitler chegando a Nuremberg, no filme Triunfo da Vontade e por aí vai, nós retornaremos essa questão no nosso encontro mais tarde. Mas o que importa é que ele será vítima do seu próprio veneno. As instituições vão reagir, vão reagir de forma sólida, porque está em risco o país. Essa é a grande questão. Nos encontraremos daqui a pouquinho, porque, olha, até agora a timidez da resposta à sociedade é pequena. Eu acho que depois dessa fala, acho que todo mundo acordou. Então, isso está sendo bom esse dia 7, porque é uma espécie de mostrar que o rei está nu. Não há conciliação com ele. A questão é utilizar de todo ordenamento legal que existe, porque volta a insistir e fecha essa nossa brevíssima conversa de hoje. E por quê? E voltaremos mais tarde. Ele disse que ele vai fechar o Supremo Tribunal Federal, está aqui, ameaçou de morte o ministro Alexandre de Moraes e que não vai cumprir decisões judiciais. Em outras palavras, ele está anunciando publicamente e ao vivo e a cores um golpe de Estado. É inacreditável o que nós estamos assistindo no Brasil. Um presidente que desonra o cargo, que quer colocar o cargo de presidente da República à sua altura, que é aquela altura a mais baixa do submundo, do miliciano que ele é. Nós nos encontraremos mais tarde, mas o que nós vimos em Brasília já ficou muito claro. Ele deflagrou o golpe de Estado. É um golpe diferente daqueles tradicionais ao longo da história América Latina. Ele vai paulatinamente minando o processo democrático e a Constituição até o golpe final. Se não tivermos nenhuma reação, esse golpe ocorrerá. E de forma homeopática. É uma outra estrutura de golpe que foi criada por esse elemento perigosíssimo à ordem pública. É isso. Vamos nos encontrar mais tarde. Até. Tchau. 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 Tchau.